Convido vocês para ir comigo conhecer uma das maravilhas da natureza aqui do estado do Paraná, em Paranaguá onde a gente mora. Vamos com nós lá para vocês verem. Gente, pensa na coisa mais linda do mundo onde nós vamos indo ali, compensa vocês ir comigo lá, vão lá, eu quero levar vocês porque eu quero dividir com vocês. Aonde vamos agora? Dona Rose já vai indo ali, meu esposo, a nossa amiga irmã Claudirene. E vamos que vamos, gente. Dona Rose está ali de ficar com frio. E eu estou indo aqui filmando, gente. Não consegui virar a câmera para mostrar para vocês, mas chegando lá vocês vão me ver, tá bom? Eu quero também me aparecer, né? Que vocês me vejam aqui. Eu estou muito feliz desse dia, gente. Olha, está sendo um dia maravilhoso para nós, porque nessa pandemia nós nunca saía de casa, porque não dava para sair. E outra também, nós com muito serviço, trabalhando muito, não tinha, não dava para nós sair, gente. Agora começamos a sair um pouquinho para destressar. Imagina um lugar desse aqui, gente. Ficar sentado numa pedra dessas conversando com essas águas, gente. Olha, chegando lá eu mostro para vocês. Vamos indo aqui, ó. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. Olha que lindeza. que coisa mais linda. Olha que linda. Olha que linda, gente. Olha que linda. 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 Dona Rose está faceira, gente. Faceira. Não conhecia esse lugar. A gente já tinha vindo aqui, eu com meu esposo e meu filho, mas a dona Rose e a irmã Clandirene, que é a nossa amiga ali, ela não tinha vindo ainda. Eles estão vindo pela primeira vez, mas estão... Dizem que amaram conhecer esse lugar, gente. Vamos com nós ver mais uma coisa. Vamos com nós que vocês vão ver uma piscina natural. Vamos conhecer a piscina natural feita pelas mãos de Deus, pela criação de Deus. Deus que ter... Não precisou vir mão de homem, não. A dona Rose lá, gente. Chama ele lá. Eu disse não, ele não viu. Ei! Hey! Me ou não, é de cá! A mim não indo, com chuai. Não, não. Não. Da coa por um sinho. Meu! Não, dois. Eu quero parar, mas eu te acompanhava agora. Ojo. Olha a moeda Verdade Me deu o que quiser logo, mas vamos vir aqui E oi gente, nós estamos convidando vocês Pra vir passar um dia com nós aqui, pessoal Vale a pena Olha que legal mesmo Agora que vai descer Essa piscina aqui é uma piscina que eu queria trazer pra vocês pra conhecer A piscina natural Feita pela mão de quem, gente? Quem foi que fez uma piscina dessa? Olha, gente Valeu a pena vocês vim conhecer ou não valeu a pena? A Dona Rosa tá me filmando, né? A Dona Rosa tá me filmando, né? Venha, venha pra vocês vim! Vale a pena! Lá vem meu filho lá, gente, lá fazendo as macaquiças lá de longe e meu cunhado Estão vindo conhecer também essa piscina natural porque eles não conhecem Estão vindo aqui pra conhecer Vale a pena vocês vim! Eu vou lá também, gente Quero que vocês, a minha espera aí, gente Pra vocês irem comigo Que eu vou entrar lá debaixo daquela água Lá junto com vocês, hein? A mão é o filho, mano É, eu vou entrar lá, hein? Daqui a pouquinho eu vou lá, hein? Gente, nós vai eu e a Dona Rosa agora descer aqui Pra dar uma nadada aqui Olha a roupa que nós vamos Nós nem vem pra falar pra nadar, mas nós vai nadar Olha a Dona Rosa já Ali o peixe, hein? É, tudo Vai, mãe Gente, agora vamos que eu convidamos vocês pra dar uma nadada ali Faz muito tempo que a Dona Rosa não nada E a Dona Rosa vim com essa roupa Não trouxe nem uma bermuda, nem nada pra fazer Mas nós vamos entrar porque nós não podemos ver água É igual o peixe, né? Vamos que nós vamos lavar a nadada, gente Vai, mãe, pode ir, dale Pula, mãe Eita Ó A aveinha tá que tá, hein? A aveinha tá que tá Eita, irmão Eita, irmão, viu a caverna aí de baixo? Uhul Mas não pode, a água Pode, volta Eita Volta Olha Vai, tchau vai 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 mãe cuidar que você sai um, dois, três fica a mão, galera vai, tem uma obra, manilta não gravei vai lá, tem uma obra vai de novo, tem uma obra vai, vai, vai vai vamos ver aqui vai lá, Luka vai lá, Luka ei, vocês viram a caverna debaixo da pedra aí aí tem uma caverna debaixo da honeda eu e o irmão Ed entramos lá dentro dela vai eu estou filmando eu estou filmando eu estou filmando eu não consegui encerrar a água eu não vou avançar eu não vou avançar eu não vou avançar eu não vou avançar eu não consigo virar a luz não consegue, a água não tem que encerrar a luz olha pessoal que cenário divino e daí dona Neuza o que você quer mandar para o canal Mural do Caipira vou convidar vocês pessoal para vir aqui com nós nadando para pedir na nossa caipira pela mão de Deus olha aí que você vai do foda hello hello E aí, gente, mas que é como que vai tirar o seu poder? Então, não adentro é a mão, tem a mão do nosso cartão, fica pronto pro céu! A gente é roubando a mão, tem que ir embora! É isso, gente, não! A gente só tem a agradecer, né, Dona Nerva, esse dia, dia da gente que vem mordendo, só tem a agradecer tudo por eu ter dado uma tarde maravilhosa, que nem vocês acompanham aí um lugar tão lindo que nós vêm de hoje, né, Dona Nerva? Meu Deus, a graça de nós passarmos mais de cinco dias juntos aí, mas só tem a agradecer a vocês que estão compartilhando, nos perdendo, fazendo parte do mural da Caipira, né, Dona Nerva? Isso mesmo, gente. Mas é isso aí, gente, ó. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, não é Dona Nerva? Isso mesmo, tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus, até os próximos vídeos, não é Dona Nerva? Se Deus quiser, fica todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. É nóis, a Dona Rosa. Tchau, tchau, tchau.